Oi meninas, vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre cabelos Gravei um vídeo, final do ano passado, novembro, outubro, não lembro E eu nem lembro o que eu falei lá pra vocês, o que interessa é agora o que eu vou falar Que eu tenho percebido, nem fui atrás pra ver o que que estavam falando, tá? Não sei o que que falaram pra vocês, não sei que vídeo que gravaram, não sei nem o que que eu falei lá atrás Mas é o que eu tô percebendo hoje, que está em alta hoje Oi meninas, meu nome é Luciane Caxins, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos Sou proprietária da marca Corte em Brasil e hoje nós vamos falar sobre cabelos Eu quero falar pra vocês sobre cabelos do que tá em alta agora, já, aqui Não é o que disseram, não eram previsões Primeiro cabelo que eu acho que tá super em alta, super gente, super Depois da pandemia e vai, vai, vai Que é o natural, tanto na cor quanto no ondulado Quem é ondulada vai ficar ondulada, não tem nada de alisar Quem é lisa vai ficar lisa E quem tá ficando branca vai ficar branca As pessoas estão aceitando como o seu cabelo é Sem mudar, elas não estão pintando, elas não estão alisando, elas não estão nada Elas estão natural, nada mais do que isso Uma tendência super forte, gente Mais uma vez eu falo pra vocês, não é só na cor, é na ondulação Tinha uma febre aí de alisar, 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 alisar Isso que eu tô achando muito legal é deixar como o teu cabelo é Como ele é sem mexer, não é nada passar produto pra ficar mais liso Mais isso, mais aquilo Não, produto pra acentuar a forma natural que é o seu cabelo Essa é a primeira tendência A segunda tendência que eu tenho visto muito é o cabelo Principalmente no jovem, o colorido O azul e o rosa Tenho visto muito, mas não só o jovem Tem uma mulherada aí que tá adorando Descolorir o cabelo e deixar ele rosa Um tonzinho dele lá, azul Ou azul Tem pessoas que estão ficando com o cabelo direto assim Tem pessoas que estão usando por um determinado tempo só pra se divertir Então é uma coisinha assim Tô afim de me divertir, vou inventar uma coisa diferente E eu vou pintar de azul, eu vou pintar de rosa, eu vou pintar de lilás Enfim, cabelo colorido Uma terceira tendência que eu tenho visto é que quem tem pintado o cabelo de vermelho Não tem ficado naquele vermelho intenso, vermelho, vermelho e vermelho Elas têm ido mais também pro natural Aquele vermelho acobreado Com cara de nasci assim Porque o vermelho intenso Aquele vermelho mais rubizão Aquele vermelhão Ele fica mais com cara de pintar o cabelo de vermelho Mas quando você passa pros acobreados Você chega num arzinho de Pode ser que eu nasci assim Então é mais uma tendência de cor Tentando ir para o natural Tentando ir para o mais natural possível A quarta tendência São as luzes até no cabelo moreno Até no cabelo castanho Isso faz com que o teu cabelo crie um movimento Eu me lembro quando eu tava pintando meu cabelo Eu fiquei com vontade de escurecer Vocês lembram? Muitas seguidoras chegavam pra mim e falaram Lu, teu cabelo você tá linda Com o cabelo mais escuro Mas tá faltando movimento Gente, todos os dias falavam o tal do movimento Então eu percebo que a morena continua morena A loira continua loira Mas com luzes leves Para que o cabelo tenha movimento As morenas um leve acobreado As loiras talvez um loiro um pouquinho mais intenso Mas eu tô percebendo que as luzes Não estão sendo apenas específico pra loiras As morenas também estão usando Que é pra dar aquela leveza Pra dar aquele movimento no cabelo E a última tendência é a raiz esfumada A raiz esfumada é o que eu tenho Minha gente, meu povo A raiz que eu pinto da cor que seria o meu cabelo Que já não é mais dessa cor É branco, né? Então eu pinto do louro escuro E dou aquela esfumada E faço luzes nas pontas Pra que que serve uma raiz esfumada? Pra você esconder o branco Quem quer esconder E pra facilitar Que você não precisa Demora mais tempo pra você pintar Então se você deixa crescer Deixa crescer Deixa crescer o teu cabelo E não quer fazer mais luzes Aquele esfumado Ele vai indo junto Ele continua bonito o teu cabelo Não é necessário você estar sempre fazendo luzes Então essa é a raiz esfumada Eu percebo muita gente colorindo a raiz Esfumando assim Faz as luzes Mas não fica as luzes desde a raiz Tá? Tem essa raiz esfumada Tá bom gente Isso é o que eu tô percebendo agora Agora que eu tô vendo que tá todo mundo usando Então não me lembro o que eu falei no outro vídeo Lá em outubro ou novembro Tá gente? Mas é a tendência de agora Que eu abro o Instagram E vejo, 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 vejo Deixa nos comentários do vídeo Qual é essa? Você tá usando alguma dessas tendências? Você gosta de alguma delas? Ou tem alguma que você não gosta? Deixa nos comentários aí que eu vou adorar saber As polêmicas, né? Curta e comenta Se inscreve no canal Ativa o sininho Manda pras amigas Não esquece que você pode estar assistindo o meu vídeo Mas não está inscrita no canal Você vai lá e clica em inscrever-se Clica no joinha também Que facilita a pessoa aqui Tá bom meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Um beijo e tchau